Música O professor vai corrigir ali pra gente ensinar a buscar esse gol Cumpriu aquele que foi prometido? O Rodrigo Grauta? Sim, estamos, nós estamos procurando, mas não pode ir atrás ali O Grau é um grande jogador, não pode ter atenção com ele E todo o cuidado no segundo tempo é necessário E agora nós vamos buscar ele de melhoras aí pra esse segundo tempo a gente fazer melhor